O Reino Unido adverte à China que, sem desculpas, pode justificar bater no jornalista da BBC. O secretário de Estado Britânico para o Comércio, Energia e Estratégia Industrial, Grant Chaps, avisou ao governo chinês na segunda-feira que não há desculpa para o escapamento de um jornalista da televisão da BBC depois de ter sido preso durante a cobertura de protestos na China. Aqui, Lucas, secretário de Estado e Informação, Energia e Estratégia, Grant Chaps, Stefan Rousseau, barra PA, WIRE, barra DPA, conhecido por News 360. Chaps disse que o incidente foi de considerável preocupação e descreviu o que aconteceu na cidade de Xangai ao jornalista em questão, Edward Laurence, como um ataque. Parando para o Sky News, Chaps disse que não há desculpa para o jornalista que está simplesmente a cobrir algo e a ser espancado pela polícia. A liberdade de imprensa e informação livre deve ser sagrada, disse ele. Diz-se que era inaceitável que os jornalistas fossem presos quando deveriam ser livres de cobrir as coisas abertamente. A própria BBC tinha noticiado anteriormente que o jornalista tinha sido preso e algemado enquanto cobria os protestos contra restrições impostos na China por causa da pandemia do coronavírus e foi subsequente e espancado pela polícia. O secretário de Estado britânico para a Segurança, Tom Tujengdard, advertiu que a detenção era um exemplo das ações do Partido Comunista Chinês. A detenção é uma demonstração da repressão do Partido. Demonstra a clara necessidade de definir as liberdades, acrescentou ele. No entanto, as autoridades chinesas defenderam as ações das Forças de Segurança e disseram que os relatórios da BBC não refletem o que realmente aconteceu.